Música Com o objetivo de aprimorar a execução de convênios firmados pelo programa Calha Norte, a Secretaria-Geral do Ministério da Defesa e a Secretaria de Controle Interno promovem uma série de entrevistas sobre as boas práticas em convênios celebrados pelo programa Calha Norte. A abertura da série traz o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, que fala sobre a importância do programa. O programa Calha Norte tem por objetivo o desenvolvimento e a ocupação ordenada e sustentável da região amazônica. Isso tudo vai ao encontro daquele documento importante que a gente tem, que é a Estratégia Nacional de Defesa. A participação das prefeituras colabora para o desenvolvimento e defesa nacional. As prefeituras são fundamentais, porque elas assinam o convênio diretamente com o Ministério da Defesa. Então são com elas que nós temos como os parceiros. Então elas têm que estar adaptadas, têm que estar com a parte de gestão dos recursos econômicos muito bem ordenada e muito bem feita. Com isso aí a gente fixa a população local, desenvolve a infraestrutura local, particularmente na faixa de fronteira da região amazônica, agora estendida um pouco para o centro-oeste, para o oeste, que é o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A gestão é importante para o programa Calha Norte. O principal desafio do programa é uma gestão muito bem feita. Através, nós temos funcionários, servidores muito capacitados no Ministério da Defesa, que orientam e colaboram com quem assina os convênios com a gente, que são as prefeituras locais abrangidas pelo programa Calha Norte. Então o desafio é essa gestão ser muito bem feita para realmente fornecer aquele objetivo maior do programa, que é o desenvolvimento sustentável dessa faixa de fronteira da região amazônica e agora o centro-oeste também. Aos agentes públicos, o Ministro da Defesa deixa a sua mensagem. Senhores gestores do programa Calha Norte, A capacitação profissional é a chave do sucesso. Tenho no Ministério da Defesa um parceiro na busca pelo conhecimento e na correta gestão dos recursos públicos. Promover o bem-estar do nosso povo é um compromisso com o país e é o que o Brasil espera de todos nós. Bom trabalho a todos! A abertura da série traz também o Ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner de Campos Rosário, que fala sobre o papel da controladoria na execução do programa. Bem, a gente, a CGU, ela é o órgão de controle do Poder Executivo Federal, mas nós também, boa parte dos recursos federais, eles são aplicados nos estados e nos municípios. Então a gente realiza auditorias, essas auditorias elas dão um retorno aos gestores em torno das constatações que são realizadas com sugestão de aprimoramentos de controles. Trabalhamos também nos fóruns, o CONAS é um dos fóruns, que é o Conselho Nacional do Controle Interno, lá a gente trabalha com as prefeituras e com as controladorias dos estados em cerca de resultados dessas auditorias, de uma padronização. Outros fóruns também são criados, o Fórum Nacional do Controle, que normalmente ocorre nos últimos dois anos, ocorre com a organização do Tribunal de Contas. Então todos esses fóruns nós utilizamos também para trocar experiências e tentar aprimorar um pouco dos controles na administração pública estadual e municipal. A estrutura do controle interno. Bem, quando a gente fala de controle interno administrativo, são os controles internos implementados pelo próprio aplicador do recurso. Então essa pessoa, esse conjunto de pessoas que atuam na aplicação dos recursos públicos, identificam uma série de falhas e uma série de problemas nessa aplicação. Então quando você consegue identificar essas falhas, que a gente chama de fazer uma gestão dos riscos que podem atrapalhar o atingimento dos objetivos estratégicos daquela determinada entidade, ela, mapeada esses riscos, essa organização pode implementar controles que evitem que esses riscos venham a influenciar no atingimento dos objetivos. Então um exemplo muito claro. Se eu boto um controle para verificar se realmente aquele produto foi entregue, isso facilita na gestão de saber olha, realmente a obra está andando bem, os serviços foram entregues no prazo previsto e esses controles são implementados e eles trazem um resultado muito bom para a gestão. Então os controles internos administrativos eles são essenciais para que a gestão atinja seus objetivos, os objetivos estratégicos daquele órgão que está aplicando o recurso público. Estratégias a serem desenvolvidas. Bem, a cultura de integridade é uma cultura que a gente tem trabalhado mais recentemente, é uma cultura que tem pilares, pilares que são desde o envolvimento da auto-administração, ou seja, aqueles gestores, os chefes daquela área, eles realmente têm que dar o exemplo e envolver-se realmente numa mudança de cultura, passa pela gestão de riscos, passa pela adoção de uma cultura ética, então todos esses conjuntos de ações eles têm por finalidade, dentro do programa de integridade, mudar a cultura. A gente sai de uma cultura mais permissiva para partir para uma cultura em que a gente tem a ética como base. Então é importantíssimo todos esses aspectos, mas eu cito o envolvimento da auto-administração e a gestão de riscos essenciais para o atingimento dos objetivos que é da implementação de um programa de integridade, o que vai trazer um resultado muito bom e muito proveitoso para aqueles que são responsáveis para a aplicação dos recursos públicos, em especial do Calenorte. Aos agentes públicos, o ministro da CGU deixa a sua mensagem. Sim, a mensagem que eu tenho a deixar para vocês é que vocês procurem realmente trazer uma cultura de integridade, que vocês trabalhem muito bem os riscos que vocês já enfrentam. Ninguém melhor do que vocês conhecem os problemas e os riscos a que a organização de vocês está exposta. Então procure trabalhar esse risco, procure criar controles efetivos, procure trabalhar de maneira ética e conte sempre com a nossa CGU. Lá nós temos lá a nossa Secretaria Federal de Controle, a nossa Ouvidoria Geral da União, a Corregedoria, todas as áreas, a Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção e a Secretaria de Combate à Corrupção. Qualquer dúvida, qualquer problema, nós estamos à disposição para trocar experiências e fazer com que esse programa realmente atinja os seus objetivos. Muito obrigado pela oportunidade. Legenda Adriana Zanotto